PASCALIGUNU 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 Moro em Jacenã Se eu perder esse tempo E sai agora às onze horas Só amanhã e amanhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jacenã Se eu perder esse tempo E sai agora às onze horas Só amanhã e amanhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar PASCALIGUNU 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 Tchau!